Uma beleza imensa que um nome só não é capaz de descrever. A gente conhece muito como onça paga, mas ela é chamada também de sussuarana, leão bai, leão do lombo preto, onça bodeira, pantera, puma, conhecido na América do Norte. Então, são vários nomes porque é uma espécie que habita e está em contato com diferentes culturas. Ela está em contato de norte a sul das Américas, com diferentes civilizações, diferentes sociedades e ganha esses nomes tão diferenciados também. Dos desertos americanos à gelada Patagônia, tudo já foi lar para a onça parda, que como toda onça, nasce pintada. Eles vêm com essas pintinhas marrom espalhadinhas pelo corpo e, conforme eles vão crescendo, essas pintas vão desaparecendo e ela vai assumindo essa coloração toda parda. Uma espécie já extinta em muitos cantos das Américas, mas que ainda deita e rola pelas terras do Triângulo Menino. No Repórter Eco de hoje, você acompanha o esforço dos pesquisadores para proteger a onça parda, ainda encontrada na região de Cerrado, em Minas Gerais. E veja também... Uma tragédia anunciada. A crise hídrica que atinge o Brasil já era prevista pelos cientistas que estudam as mudanças climáticas e os impactos dos desmatamentos. E o fotógrafo Renato Soares lança livros sobre a história de resistência do povo indígena Iwaulapiti. Mais uma vez, a crise hídrica afeta a oferta de energia elétrica e o consumidor paga o preço com o aumento das tarifas. Segundo o governo federal, o Brasil vive a maior seca em 91 anos. Uma situação prevista pelos cientistas que há muito tempo vem alertando para os impactos das mudanças climáticas e dos desmatamentos. Quais são as regiões mais atingidas por essa crise hídrica? Bom, nós temos a região central do Brasil, entre Goiás e Minas Gerais. E dali para baixo, pegando toda a bacia do Paraná, incluindo parte do Mato Grosso, São Paulo, o próprio estado do Paraná. Ou seja, são vários estados atingidos, todos os estados que estão abarcados pela bacia do rio Paraná. Quão séria é essa crise que a gente está vivendo? Ela é muito séria, quer dizer, quando a gente olha para a região do país, que representa 70% da geração energética do país, com menos de 30% da sua capacidade, considerando que nós ainda estamos no início do período de seca e que ainda tem pelo menos mais três meses pela frente, é muito preocupante em termos do que pode acontecer numa economia que já está com bastante dificuldade, com atividade econômica. A primeira reação as pessoas já estão percebendo na ponta da energia, num momento onde se perde muito emprego e, ao mesmo tempo, você vai precisar de energia para as atividades econômicas, a gente vai ingressar depois, num período de verão, que é mais quente e que necessita de mais água, mais energia, com pouca capacidade. O que nós verificamos ao longo dos últimos anos é uma falta de planejamento que já é crônica. E isso foi ainda mais acentuado no governo atual. O que nós temos é um descaso com as previsões climáticas, porque essa crise climática não apareceu de repente, essas crises não acontecem de repente, elas vão sendo anunciadas, elas vão se estabelecendo e os prognósticos climáticos, já do ano passado, apontavam para uma severidade em relação à situação climática neste ano. Então, faltou planejamento para que os efeitos da crise, eles fossem mitigados, eles fossem reduzidos. Por que o desmatamento da Amazônia influencia no regime de chuvas ou no regime de águas aqui da região sudeste? A umidade do Atlântico Equatorial, ela é soprada pelos ventos alíseos de leste para oeste, essa umidade é empurrada para a Amazônia, lá ela precipita sob a forma de chuva, hidrata o subsolo profundo e as grandes árvores que têm raízes profundas conseguem drenar essa água e por meio da transpiração elas repõem essa umidade na atmosfera. Os ventos continuam soprando floresta adentro, esse ciclo vai se repetindo ao longo de toda a floresta e quando esses ventos encontram os Andes, eles defletem em direção à região central do Brasil e também à região sul, espalhando essa umidade por boa parte do Brasil. Quando ocorre o desmatamento, deixa de haver essa reposição de umidade na atmosfera, então os ventos eles continuam soprando, porém mais secos, gerando uma quantidade menor de chuvas na região central. Quais são as saídas no seu ponto de vista? O que é mais urgente? Para nós que estamos na ponta da linha, a única opção é reduzir o consumo e tentar manter os mananciais, tentar manter os reservatórios num nível minimamente adequado para tentar reduzir o impacto dessa crise que deve se estender até o início do ano que vem, pelo menos. Acho que mudar os hábitos, acho que tem também um modelo mental nosso, aparentemente, de que a água é um recurso infinito. Então, usar de forma racional, de forma inteligente é muito importante. Isso é tão importante que durante aquela seca fortíssima que aconteceu no estado de São Paulo durante os anos de 2014 e 2015, a economia individual de cada cidadão representou uma economia de um dos maiores sistemas de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, que foi o sistema Guarapiranga. Então, a atitude de cada cidadão utilizando o bem, economizando esse recurso fundamental, não varrendo a calçada com água, não desperdiçando água no tempo do banho, lavando o quintal, quer dizer, usando de forma mais racional, essas atitudes significou um reservatório inteiro, um dos mais importantes para abastecer mais de 4 milhões de pessoas na grande São Paulo. Agora é preciso que isso seja feito de forma permanente, não só durante esses momentos de crise, mas de forma permanente, usando o recurso que é fundamental para a nossa vida, que é a água. Quais são as soluções a longo prazo? Não basta olhar só para o nível do reservatório, é preciso olhar para a bacia hidrográfica, são áreas que estão sendo degradadas, que estão utilizando mais água do que a capacidade de repor. É preciso recuperar a capacidade, a saúde desses rios, das bacias hidrográficas, que vem sofrendo pela ocupação do uso do solo, pelo próprio desmatamento. Hoje nós temos mais de 114 mil quilômetros de rios comprometidos em qualidade de água. É preciso devolver essa capacidade dos rios em sobreviver com a sua qualidade. Isso significa quase um terço do caminho da Terra até a Lua, só para as pessoas terem uma dimensão do que significa 114 mil quilômetros de rios poluídos. Agora as notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. Tempestade de areia com 100 metros de altura encobre temporariamente a cidade turística de Dunhuang, à beira do deserto de Gobi, no noroeste da China. O local é um entreposto da histórica Rota da Seda. O fenômeno é comum na primavera, mas raro no verão, como ocorre agora. Depois da onda de calor nos Estados Unidos e Canadá e das enchentes na Europa e na China, o Brasil enfrenta frio recorde. A massa de ar polar derrubou as temperaturas desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso. Nevou em várias cidades do sul do país. Segundo especialistas, a crise climática provocada pela queima de combustíveis fósseis e pelas queimadas favorece os atuais extremos de calor e frio no mundo. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, manifesta em carta aberta consternação e preocupação com a frágil infraestrutura do CNPq, uma das principais agências de fomento à pesquisa no país. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sofreu um apagão no servidor do sistema de informática, que deixou os cientistas sem acesso à plataforma Lattes. O CNPq teve corte drástico de orçamento e desmonte de sua atuação pelo governo federal. O sítio Burle Marx, no Rio, é reconhecido pela Unesco como o Patrimônio Mundial da Humanidade. Com 407 mil metros quadrados, o sítio do famoso paisagista brasileiro abriga uma coleção de mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais. Morre em São Paulo vítima de câncer de pâncreas Diana John, uma das pioneiras do jornalismo ambiental no Brasil. Ela trabalhou em vários jornais, revistas como A Terra da Gente e em sites, entre eles Planeta Sustentável e o Conexão Planeta. Na TV Cultura participou em 2001 e 2002 como jornalista convidada do programa Biodiversidade Debate. Deixa quatro filhos e um neto. E veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. O fotógrafo Renato Soares lança livros sobre a resistência do povo indígena Iaulapiti. O fotógrafo Renato Soares vem se dedicando ao registro dos povos indígenas. Ele lançou recentemente o livro Iaulapiti, uma homenagem ao cacique aritana vítima da Covid-19 e a primeira etnia que Soares conheceu no Parque do Xingu, junto com o sertanista Orlando Vilas Boas. Alto Xingu, nordeste do Mato Grosso, zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, onde vive o povo Iaulapiti. A palavra que identifica os indígenas significa aldeia dos tucuns, palmeira usada para confeccionar colares e tornozeleiras. A etnia, que teve o primeiro contato com um etnólogo alemão em 1887, quase desapareceu. Essas e outras histórias estão no livro do fotógrafo indigenista Renato Soares. Iaulapiti tem uma história de desestruturação, de reconquista. É uma história muito fantástica. No século XIX, Calvin Einstein descreve no livro dele que é o primeiro homem que chega lá no Alto Xingu e tem uma relação pacífica lá. E ele descreve que havia um grupo, que eram os Iaulapiti, que eles viviam quase que como indigentes. e eles iriam desaparecer. Eles se dividiram, os grupos, e foram viver com as aldeias de lá. Muitos viajaram e outros desapareceram. No século XX, os vilas boas reagrupam eles e eles se tornam uma nação. O primeiro homem que nasce era Itana. O Iaulapiti, inicialmente, eram 19, 20 pessoas. Hoje, aproximadamente 500 pessoas. Ou seja, é uma retomada, uma nova vida. Nós perdemos o cacique Aritana, uma memória desse povo, para a Covid-19. Como é que foi isso para você, diante da amizade com ele de tantos anos? Olha, foi um grande baque, para falar a verdade. Porque Aritana é uma pessoa muito forte no sentido humano, uma pessoa que tinha o entendimento do outro, que pensava no outro. E, assim, essa amizade minha com ele foi uma construção de muitos anos. Ele era como o meu irmão ali no Xingu. A perda de uma pessoa muito especial ali, que tinha toda uma estrutura dos velhos caciques, que isso quase que desaparece com ele muitas coisas. Saber que essa era uma morte evitável dói mais, Renato? Falar disso é um negócio meio esquisito. Me dá uma certa raiva. Porque poderia ter sido evitado da doença entrar, não só na aldeia do Iaulapiti, como várias outras aldeias do Brasil. No Mato Grosso, o governo, tanto o governo federal, quanto o governo do Estado e todos eles, eles deixaram, por exemplo, criaram uma normativa dizendo que o índio pode fazer os seus enterros tradicionais. Então, o morto estava fora da aldeia e ele deveria ter sido enterrado rapidamente, porque a gente precisa segurar a doença. Aí, o que eles fizeram? Transportaram o morto para dentro da aldeia. Ele não só transportou o morto, transportou a doença para dentro da aldeia. Isso daí é um crime. O fotógrafo indigenista chama a atenção para a necessidade de preservar o meio ambiente na terra indígena do Xingu e nos arredores. O rio Xingu se estende até o Amazonas. E no meio do caminho você tem grupos como o Araueté e outros que estão ali sofrendo por conta da intervenção humana. E os ataques são absurdos, são abusivos. Garimpo, a mineração, a soja e várias e muitas outras. Na abertura do livro, você fala assim, retratar o outro é respeitar o seu momento sem roubar-lhe os segredos da alma. E aí você descreve nesse texto aqui o ritual de passagem do Orlando Vilas Boas, o Quarupi. Queria que você falasse um pouquinho disso, que é tão rico. Um dia do Quarupi foi quando o espírito do Orlando foi para o Ivatí. Os espíritos ancestrais vêm do Ivatí e vão levar a alma dele embora para a aldeia dos mortos. E ali eu entendi o meu propósito como fotógrafo e nasceu ali a minha linguagem, que é mostrar o outro da melhor forma possível. Mostrar o outro com a beleza, com o encantamento. Porque quando nós mostramos ele já despido da sua cultura, totalmente maltrapido, as pessoas vão dizer com todo o preconceito, esse não é mais índio. Quem teve a sorte de ir para o Xingu, eu tive. Eu passei uma noite inteira ouvindo essas flautas serem tocadas e eu sei o quanto isso é impressionante. Queria saber qual é o significado, por que você escolheu essa capa especificamente. As flautas, ela tem o poder de mandar embora as coisas ruins da aldeia. A flauta vai limpar a aldeia. E eu mandei as fotos lá para os índios e eles falaram, essa foto é a capa. Eles escolheram, não foi só eu. Você tem uma preocupação que eles sejam remunerados, né, Renato? Eu tenho um contrato de que tudo que é comercializado, um terço volta para a comunidade. Eu sou sócio dos índios, não só dos Iau Alapiti, mas de vários outros. O livro Iau Alapiti vai integrar a coleção Povos Originários. Nós vamos lançar esse ano ainda Calapalo, Kuikuro, Iau Alapiti, Kamayurá, Uaurá, isso dos povos do Alto Xingu, e depois vamos para Caiapó, Pataxó, Guayana Palai, Yanomami e outros. O que você quer mostrar com todas essas etnias retratadas nessa forma da beleza que você explicou? O que eu quero mostrar é que a grande beleza da humanidade está na diversidade e deixar para a posteridade um documento do registro daquilo que eu vi no meu tempo. A fotografia, ela demonstra, é um registro de tudo aquilo que nós vivemos como humanidade. É um registro do que nós somos, do que nós fomos e do que nós seremos. E você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. A onça parda consegue se adaptar e sobreviver em região de Cerrado, bioma muito ameaçado em Minas Gerais. A onça parda, assim como a onça pintada, está ameaçada de extinção. Mas o felino sobrevive em uma região de Cerrado com influência da Mata Atlântica em Minas Gerais. Os pesquisadores do Programa Nacional de Conservação de Mamíferos do Cerrado estudam o animal considerado importante para a preservação de outras espécies. Uma beleza imensa que um nome só não é capaz de descrever. A gente conhece muito como onça parda, mas ela é chamada também de sussuarana, leão baio, leão do lombo preto, onça bodera, pantera. Então, pluma, conhecido na América do Norte. Então, são vários nomes porque é uma espécie que habita e está em contato com diferentes culturas. Ela está em contato de norte a sul das Américas, com diferentes civilizações, diferentes sociedades e ganha esses nomes tão diferenciados também. Dos desertos americanos à gelada Patagônia, tudo já foi lar para a onça parda, que, como toda onça, nasce pintada. Eles vêm com essas pintinhas marrom espalhadinhas pelo corpo e, conforme eles vão crescendo, essas pintas vão desaparecendo e ela vai assumindo essa coloração toda parda. Uma espécie já extinta em muitos cantos das Américas, mas que ainda deita e rola pelas terras do Triângulo Mineiro. Especificamente nessa região do Triângulo Mineiro, a gente considera que é um ambiente ainda mais especial, porque ela é considerada uma zona ecótone entre Cerrado e Mata Atlântica. A gente está no domínio do Cerrado, mas o bioma Mata Atlântica entra principalmente na calha dos rios, seguindo a calha desses principais rios, e isso faz com que essa região seja muito diversa, porque a gente vai ter espécies da fauna e da flora desses dois biomas. Então, essa região do Triângulo Mineiro é muito importante, porque ela concentra ou concentrava uma alta riqueza de espécies. A doutora Fernanda Cavalcante, do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, voltou seus olhos para as onças pardas dos campos das Minas Gerais em 2011, e descobriu que em um dos biomas mais ameaçados do mundo, elas insistem em sobreviver. Nós monitoramos, do formato que a gente fala, monitoramos 12 indivíduos que foram capturados, capturados, a gente usa uma metodologia, uma técnica para capturar os animais, sem oferecer perigo ou risco para eles, aparelhou eles com uma coleira radiotransmissora, para que a gente pudesse entender então onde os bichos estavam indo. Foram 12 indivíduos capturados, e a gente conseguiu informações de 7 indivíduos, essas foram as primeiras onças pardas monitoradas por coleiras que a gente chama de tecnologia satélite, no Brasil. Então foi um projeto bastante inovador também, e abriu caminhos para outras pesquisas. Registrando cada passo da onça parda, os pesquisadores descobriram também o vai e vem de outros bichos, e até o que ameaça a espécie, a caça ilegal, os atropelamentos e a perda de habitat. Mesmo com as lavouras engolindo a paisagem, mesmo com o gado solto nas pastagens, é no que resta de mata nativa que elas preferem morar. As onças pardas usam e selecionam principalmente ambientes florestados, ambientes com cobertura vegetal, ambientes naturais. Ela precisa de ambientes que tenham uma certa cobertura, porque é um bicho que caça de emboscada, então ela precisa estar amparada por essa cobertura vegetal. Ela também precisa desses ambientes para reproduzir, porque as tocas também precisam ser escondidas em locais de pouco acesso para outras espécies. Então a gente descobriu uma forte dependência. Ao longo de 10 anos, os pesquisadores demonstraram que as onças pardas preferem se alimentar de presas silvestres do que de animais domésticos, e comprovaram ainda que projetos como esse fazem mais do que preservar a vida de uma única espécie. São garantia de sobrevivência para um ecossistema inteiro. A onça pardé é considerada, sim, uma espécie de chave para a conservação de outras espécies. E também ela é considerada uma espécie, a gente pode chamá-la de uma espécie de paisagem, uma espécie detetive. Então por onde ela passa, provavelmente são áreas que deveriam ser preservadas, são corredores ecológicos, áreas que detêm a cobertura vegetal necessária, um grande predador, e aí todas as espécies que vêm abaixo estariam contempladas também dentro dessas áreas. O que eu acho mais legal é que as pessoas tenham consciência que sim, eu tenho uma onça parda no meu quintal. Essa espécie, ela ainda existe na área onde eu moro, e isso é qualidade de vida. Às vezes as pessoas não fazem essa ligação, mas a presença de uma espécie topo de cadeia, como a onça, ela nos diz que o ambiente ainda tem qualidade, que essas áreas ainda têm qualidade, e isso é qualidade de vida para o ser humano. E a gente fica por aqui. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá! Legenda Adriana Zanotto